Música Olá, eu sou o Felipe Bronze e a receita que eu vou mostrar hoje é o frango coreano, preparado com o meio da asa do frango sadia bio. Agora, o que você não imagina é o que os soldados dos Estados Unidos têm a ver com essa receita que é bem popular na Coreia. Pois é, a gente nem sempre se dá conta de como é importante a história por trás dos pratos e também, claro, dos ingredientes de onde eles vêm. Hoje eu vou contar a história do frango coreano e também, claro, a história dos frangos sadia bio. A receita desse frango coreano, apesar do nome, combina técnicas de cozinha ocidental com temperos orientais. Nos anos 50, a Península da Coreia estava em conflito, o que resultou na divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Durante essa época, os soldados dos Estados Unidos levaram frango frito ao estilo norte-americano para as bases militares na Coreia do Sul. Por isso, por lá, esse prato é conhecido como chicken, adaptado da palavra chicken, frango em inglês, ao invés de ser chamado de twingin duk, que é frango coreano. E para fazer esse chicken, eu vou usar frango sadia bio. Claro, essa linha é muito especial. Os frangos são alimentados com ração 100% vegetal. Isso quer dizer que as rações são desenvolvidas e armazenadas com padrões rigorosos, garantindo o cuidado do começo ao fim. Ah, os frangos também são criados sem nenhum melhorador de desempenho e sem antibióticos. Viu só? Saber de onde vem faz bem. Vou começar a receita preparando uma marinada. O frango vai ficar 30 minutinhos aqui, descansando aqui dentro, trocando figurinha, absorvendo esses sabores. Aí sim, o frango vai ficar delicioso. Para isso, eu preciso de poucos e bons ingredientes. Shoyu, óleo de argilim, alho amassado e vinagre de arroz. O vinagre vai começar a mexer na textura do frango. Só misturar os ingredientes, despejar por cima do frango, uma boa misturada. Meia horinha no mínimo, mas se ficar mais tempo vai ficar ainda mais gostoso. Na geladeira, de 15 em 15 minutos, tira, dá uma misturada. Para a gente ter certeza que todos os frangos vão estar envolvidos com a marinada. Enquanto o frango vai marinando, absorvendo esses sabores, vamos preparar um molho. Para isso, também poucos ingredientes, mas uma pequena subversão, vamos usar um toque brasileiríssimo. Eu preciso de gochujang, que é a pasta de pimenta coreana, goiabada, que claro, não tem na receita original, mas vai ficar melhor ainda, vinagre de arroz e água. Moleza, né? Aquece uma panela. Bota um pouquinho de água. Vamos colocar a goiabada. A pasta de pimenta. E um pouquinho de vinagre de arroz. só dissolver os ingredientes aqui dentro, na água. Está cheiroso. Está pronto. Frango marinado, dá para ver que ele absorveu quase todo aquele líquido que a gente colocou aqui. Vamos só drenar o excesso de marinada. Afinal de contas, água e óleo não se misturam. A gente seca o excesso. Desse jeito, você previne que o frango espirre óleo para fora, e você se queime. Papel toalha. E agora, o frango vai no amido de milho. Cobre o frango bastante. Tira o excesso. Eu deixo ele aqui, prontinho para fritar. Essa receita é boa, porque não precisa de ovo, farinha, nada daquilo. Vai ficar crocante. E bem úmido por dentro. Óleo bem quente. Importante é não colocar frango demais no óleo, para não baixar a temperatura dele, não ficar um sobreposto ao outro, não ficar nenhum frango fora do óleo quente. Meio da asa do frango adouradinho. Como qualquer fritura, já deixa preparado um prato com papel toalha absorvente. Para a gente tirar o excesso de óleo, já podemos tirar. A receita do frango coreano, como a gente conhece hoje, nasceu nos anos 80, quando o chefe Yumi Jong-ji notou que os clientes do restaurante dele, o Pelicana Chicken, se incomodavam com a mordida dura demais pela casca crocante do frango. Então ele decidiu marinar com sabor doce e picante e ainda trazer de quebra uma maciez para a mordida. Agora a moleza é só mergulhar o frango no molho. Tenha certeza que cada pedaço do frango vai estar coberto com esse molho picante, adocicado, delicioso. Essa é uma receita para comer lambendo os dedos, sem medo de ser feliz. O cheiro é demais. Vamos cobrir agora o frango com gergelim, cebolinha verde. Frango coreano. Prontíssimo. E aí, gostaram da receita? É bom quando a gente sabe a história de cada prato, de como ele veio parar na nossa vida, não é não? Os ingredientes não precisa nem falar, né? A gente saber de onde veio, o que a gente coloca na mesa da família é fundamental. Lá na Coreia, eles comem esse frango como petisco, o prato principal e até entre as refeições de tom delicioso. Eu vou comer o meu. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.